E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando sobre a situação do sistema prisional em Sergipe. O Pleno do Tribunal de Contas discutiu hoje o resultado da inspeção realizada nos presídios. E o TCE está determinando a abertura imediata do presídio de areia branca para reduzir a superlotação nas unidades. Antes mesmo do Pleno do TCE começar, os servidores efetivos da casa se mobilizaram por causa de um pedido que fizeram de recomposição salarial de 9,32%. A insatisfação, de acordo com os servidores, é que existem 57 cargos do Estado cedidos ao TCE, um custo para o órgão. Nós estamos com uma questão que é o problema do orçamento do Estado. Praticamente não aumentou em nada o orçamento. E ainda nós tivemos como presente o aumento da participação nossa na despesa patronal dos servidores, de 20% para 26%. Mas de qualquer maneira nós estamos vendo o que é que nós podemos fazer de diminuição de despesa para atender, pelo menos em parte, os pleitos dos servidores da casa. Depois o conselheiro Ulisses Andrade anunciou que diante do pedido de bloqueio das contas de Aracaju, prefere aguardar algumas operações já em andamento da Prefeitura da capital. Ainda ontem teve reuniões de servidores com a Prefeitura, os servidores estão tratando, a Prefeitura está tomando algumas providências, até eu acho que não é prudente se efetuar um bloqueio de contas nesse momento. O plenário, que estava lotado de servidores municipais, ficou vazio depois dessa manifestação do conselheiro Ulisses Andrade. O presidente do CEPU, Manivaldo Fernandes, acredita que o TCE mude de opinião. E é preciso também que os conselheiros tivessem informações que a receita real líquida da Prefeitura, já descontado os fundos a fundo, ela é crescente. Em 2015 foi em torno de 150 milhões, em 2016 foi em torno de 170 milhões, eu estou falando da receita real líquida. A conselheira Suzana Azevedo falou ainda durante o pleno sobre a auditoria realizada pelo TCE nos presídios sergipanos. E diante do que foi encontrado, ela indicou uma medida cautelar em que pede a abertura imediata do presídio de Areia Branca e determina um prazo máximo de 45 dias, além de outras orientações. O pedido de medida cautelar de Suzana Azevedo foi aprovado por unanimidade pelos demais conselheiros. A multa é de 2 mil reais para o não cumprimento da cautelar. E fora isso, nós vamos acompanhar, existem contratos precários, contratos emergenciais que já estão há 5 anos só sendo renovados. Tudo isso vai ser acompanhado pelo Tribunal de Contas e também pelo Ministério Público de Contas. O que nós estamos vendo, a penitenciária da Areia Branca está pronta e está sem funcionar. Enquanto isso, nós temos hoje no estado de Sergipe 5.093 presos, causando a superlotação em todos os presídios sergipanos. E nós estamos dando o luxo de ver um presídio pronto, sem inaugurar. A conselheira Suzana Azevedo falou ainda sobre o pedido de um contrato emergencial para uma empresa administrar o presídio de Areia Branca. E a intenção em se estruturar um plano de ressocialização dos detentos. Às vezes um pequeno delinquente, uma pessoa que comete um crime não tão grave, ele vai para a detenção. Quando ele sai da detenção, ele fica praticamente um doutor no crime. E o que nós queremos é que o estado possa ressocializar esse preso. Que o estado tenha propostas, que tenha um trabalho, que tenha um projeto de ressocialização. Nessas imagens, cedidas pela equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado, um pouco do que foi encontrado dentro dos presídios. Um ambiente superlotado, sujo, insalubre e sem qualquer estrutura para receber mais presos. Um caos que já estava previsto com o aumento da população carcerária. Um quadro aterrorizante que nós temos hoje, não é somente do Sergipe, mas no Brasil todo. Vai continuar esse trabalho. Nós vamos participar dessas discussões que estão ocorrendo no Ministério Público, OAB, Governo do Estado, Ministério Público. Vamos participar também e dar a nossa contribuição.